A equipa principal feminina de futebol do Valadares Gaia recebeu e venceu na tarde deste sábado por 4-0 o Fiennes Sport Club em jogo da 6ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga BPI. Num jogo muito disputado que ficou marcado pelo golo madrugador da avançada Andréa Freitas, um golo muito festejado e dedicado à sua colega de equipa Carlota Cristo, que sofreu uma grave lesão no passado jogo. Ao minuto 8, cruzamento de Andréa Freitas para Paloma Lemos, mas a bola saiu ao lado da baliza de Lara Souza, uma grande oportunidade para a equipa orientada por Nuno Pereira. 30 minutos depois, a avançada brasileira Paloma Lemos voltou a estar em grande destaque, finalizando com sucesso a assistência de Inês Queiroga, aumentando assim para 2-0, resultado com que as Canárias foram para intervalo, que confirmava a superioridade e o favoritismo esta partida. Ao abrir a segunda parte do jogo, Paulo Campino, técnico das Fienneses, foi obrigado a fazer algumas alterações a nível tático. Ao contrário do esquema 5-4-1 apresentado na primeira parte, o Fiennes adotou o 4-3-3 nesta segunda metade do jogo, provocando mais dificuldades à equipa da casa. O 3-0 acabou por surgir logo no início desta segunda metade, através de um golo de Bruna Rocha. Ainda assim, a desvantagem expressiva não travou a equipa e visitante, que ainda teve algumas oportunidades para diminuir a desvantagem. Aos 70 minutos, jogada caricata na área do Fiennes, que terminou por resultar em golo, mas que acabou por ser anulado por fora de jogo. Em cima dos 90 minutos, o Valadar chegou mesmo ao 4-0 final, pelos pés da camisola 23, Keyes e Silveira. No final da partida, cada treinador e respectiva jogadora fez uma breve análise deste jogo, correspondente à sexta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga BPI. Boa tarde, ia ser um jogo complicado contra os líderes, e foi, nós estamos em último, estamos com uma equipa muito jovem. Tentámos aqui mostrar algumas armas nossas, defensivamente começámos a sofrer logo um golo, estragou-nos logo a estratégia, mas pronto, foi um jogo que correu, estamos aqui para jogar o campeonato, foi o primeiro ano do BPI, estamos-nos a adaptar, vamos ver como é que corre para o futuro, parabéns ao Valadares. Vínhamos numa atitude de não sofrer nenhum golo, de criarmos um, como se diz em futebol, pôr o autocarro em frente à baliza, e eles se marcaram logo, condicionaram logo tudo, portanto, depois subimos e eles trocam muito bem a bola, como sempre o Valadares é conhecido pela forma como troca a bola, troca muito bem a bola e depois conseguiram marcar. Foi um jogo bastante partido, o Valadares esteve superior em algumas partes, nós na segunda parte entrámos bem, com garra, mas os golos é que contam, portanto. Foi o meio campo, temos que ter um meio campo mais coeso, mas com o trabalho, arduamente, vamos chegar lá. Boa tarde, um jogo que nós sabíamos que ia estar muito em jogo, a situação de uma equipa que vem cá lutar pela permanência tal como nós, mas numa situação mais desconfortável e que, perdendo aqui, poderia complicar mais a situação delas. Por sua vez, nós iríamos encarar este jogo como sendo mais uma final que teríamos que ganhar e para ganhar distância para as equipas de cima, uma vez que também ganhamos a semana passada no campo do segundo classificado e tornava-se crucial nós aumentarmos essa vantagem e acho que durante os 90 minutos fomos a melhor equipa, uma vitória justa, um bom trabalho das nossas jogadoras e dar-vos parabéns, efetivamente, porque hoje temos daqui vencedores e de uma forma justa. Apresentou-se cá na primeira parte com uma situação de 3-5-2, em que, de facto, tentava uma estratégia de mais de uma transição, tentar surpreender através do nosso erro. Na segunda parte tentou equilibrar um bocadinho mais, mudou uma estrutura, manteve a estrutura habitual delas, que com quatro jogadoras atrás fez uma situação de 4-3-3, para aquilo que nós também já estaríamos a contar, tendo em conta que é a estrutura habitual delas. E sentimos alguma dificuldade, essencialmente, na agressividade, nós demoramos algum tempo a soltar a bola, sabíamos que íamos encontrar uma equipa agressiva e que permite pouco jogo na zona interior e nós sentimos essa dificuldade em conseguir chegar ao último terço para finalizar com sucesso, mas conseguimos marcar aqui perto do final. Poderíamos ter dado mais intensidade ao jogo também para conseguir contrariar essa agressividade, se conseguíssemos ser mais rápidos com bola, mas não o conseguimos, temos que continuar a trabalhar para melhorar esses aspectos e já estamos, evidentemente, que hoje festejamos, mas a partir de amanhã já estamos a pensar no próximo adversário. Boa tarde, sabemos que ia ser um jogo difícil, mas a equipa correspondeu bem e saímos vencedoras, saímos com os três pontos, que era o nosso objetivo. Sim, claro, nós sabíamos que se entrássemos fortes e se conseguíssemos fazer o gol logo nos primeiros minutos, íamos ficar muito mais tranquilas, por isso, claro, que foi uma vantagem. O Valadares e o Fienges preparam agora os próximos jogos, jogos estes para a terceira eliminatória da Taça de Portugal no próximo dia 21 de março. O Valadares irá fazer frente ao Leça do Balio, enquanto que o Fienges fará frente ao Clube Futebol Benfica. O Valadares irá fazer frente ao Clube Futebol Benfica.